Quer dizer galera, esse update é tão meu preferido que ele adicionou 11 novos biomas, galera Só se liga nesse update que foi um dos melhores Lembrando, comenta aqui nos comentários qual foi o seu update que você mais curtiu dentro do Minecraft, ok galera? E vamos falar sobre esse update que trouxe 11 novos biomas, só se liga E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui num vídeo mais especial que eu vou mostrar pra vocês Top 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Top 8, eu esqueci de contar antes Top 8 melhores updates dentro do Minecraft que melhoraram o jogo de uma forma, ó Naozo, na chupla, vou parar de falar esse meuzinho na chupla que já tá enchendo o saco até pra mim Tô de brincos, caraca, tem polar nenhum, né? Hoje estamos aqui nesse vídeo Agora sim, tá dia a dia? Estamos aqui nesse vídeo que vai ser mó da hora, tenho certeza que vocês vão gostar Porque eu vou apresentar pra vocês os melhores updates pra moar, pra mim, tá galera? Mas eu quero que vocês também comentem aí nos comentários qual foi o melhor update que vocês... Que vocês curtiram dentro do Minecraft, tá? Eu já vou falar aqui o meu, já vou falar aqui o meu, já vou falar aqui o meu O melhor que... O melhor... Vem comigo, vem comigo, vem comigo O melhor deles foi... O melhor deles foi... O melhor deles foi o 1.7, tá galera? O 1.7 foi... Eu vou chegar nele, tá? Eu não vou falar pra vocês agora, porque ele tá na lista, tá? Enfim, comenta aí nos comentários o melhor update Estudos, como assim update? É a melhor versão que teve update, tipo a... 1.0, 1.2, 1.4 também, 1.5, 1.7, 1.9, 1.3, 1.14, 1.15, 1.16, entendeu? Comenta aí qual foi a melhor e comenta o nome dela também, tá galera? Não comenta só o número dela, né velho? Porque ela tem o número e também tem o nome Mas vamos lá pra primeira, mas antes disso, se vocês puderem deixar um like no vídeo Cara, eu vou ficar muito feliz, porque isso ajuda demais aqui no canal E também se inscreve aqui no canal, porque são 3 vídeos todos os dias São 2 curiosidades de uma da nossa série Minecraft Amigos que não são tão amigos assim Tá tudo aqui na descrição do vídeo Eu tenho certeza que tu vai curtir pra... Ah, tô batendo no saco do canal, chamados Tukjoká Tudo aqui na descrição do vídeo Tá aqui ó, pega lá, pega lá Tá aqui na descrição do vídeo, eu trago mais 3 vídeos lá Ou seja, são 6 vídeos todos os dias no canal Meu Deus do céu, eu sou muito perturbado Eu sou mesmo Então vamos pro vídeo, galera, que o primeiro update aqui foi um dos melhores, tá? Foi um dos melhores sim Separou o Minecraft Foi uma das melhores versões Fez com que o Minecraft se estourasse demais De-mais Que foi a versão 1.0 Essa versão 1.0 foi... Cara, foi um estouro, velho Foi literalmente um estouro Ela foi revelada na Minecon Meu Deus do céu, me lembro até hoje desse dia Foi muito louco E eu vou falar assim por cima as coisas que foram adicionadas, tá galera? Talvez eu grave um vídeo mais específico de cada versão um dia Mas eu vou falar bem por cima Não vou falar todas as coisas que foram adicionadas Peguei aqui as coisinhas que eu mais achei interessante Mas a 1.0, galera Foi a de Adventure Update A... Update de aventura Traduzindo, né? Que trouxe o Enderman Cara, eu me lembro quando o Enderman veio, velho Nossa, foi incrível Trouxe também o Silverfish E a Cave Spider, mano E também deu uma melhoria nas vilas Se eu não me engano Eu acho que foi nessa versão que foi adicionada as vilas E a Stronghold também, tá galera? E outras também monumentos dentro do Minecraft, tá galera? Mas esses daí foram os que mais me chamam a atenção Eu não tenho certeza se as vilas já estavam Mas eu acho que foi nesse update que elas entraram, tá? Depois temos a 1.4, velho A 1.4, meu Deus do céu Essa foi louca demais, meu brother Que foi a Pretty Scare Update Pretty Scare Update, velho Que foi a 1.4, tá galera? Que significa Pretty Scare É tipo... Como é que eu vou traduzir isso daqui pra vocês? É um... É um update assustador incrível Não sei, acho que eu traduzi completamente errado Mas é tipo um incrível... Susto... Scar... Sei lá, velho É um negócio assim Não consegue, né? E trouxe o mundo super flat do Minecraft Sabe o mundo super flat? Que a gente pode construir algumas coisinhas e tudo mais? Eu acho bem bacana, bem bonitinho E também trouxe o Wither Boss no jogo A 1.4, velho Trouxe o Wither Boss A 1.4 Faz muito tempo que o Wither Boss tá nele, velho Também trouxe o Wither Skeleton Claro, né? Senão a gente não poderia adicionar o Wither Boss O perturbado Também trouxe o Witch Que é a bruxa Né? Em inglês E também trouxe... Eu não quero falar dele Eu não quero falar dele Eu não vou falar Eu não vou falar dele Mas eu vou ter que mostrar Eles trouxeram esse maluco aqui Vai embora mesmo Vai embora que ninguém te quer Não, vai embora que ninguém te quer Não, vai embora Vai embora Sai da minha tela Sai da minha tela Obrigado Ninguém quer ele, tá? Sai da minha tela Obrigado Que foi o morcego O mob mais inútil Na versão 1.4 Desde a versão... A gente tá na versão já 1.16 E o maluco não serve pra nada ainda Não dá nem XP O tem esse mob E depois veio também a versão 1.5 Que foi a Redstone Update, galera Redstone Update realmente deu um estouro também no Minecraft Porque, ó Muito bom, velho Muito bom Redstone Update trouxe o Helms também pro jogo Aliás, o Helms que é um tipo de servidor dentro da Monjani Não é bem dentro da Monjani Mas é o Helms Que tu paga por folha e tudo mais E tu pode ter um servidor E também trouxe melhorias demais na Redstone Meu brother Meu brother Eu não consegui trazer todas as coisas Desse update Mas esse update trouxe tanta coisa Tanta coisa, velho Que eu fiquei até tipo Caraca, velho Porque foi um dos update muito grande, velho A 1.5, velho Foi um update muito grande E assim, ó Faz muito tempo que não temos updates Ah Sai daqui, morcego Tu sai daqui, mano Eu já tô cansado, velho Sai daqui, por favor, mano Toda vez que eu te vejo Eu tenho vontade de te dar um chute Toda vez que eu te vejo Eu tenho vontade de te dar um chute É melhor tu sair daqui, velho Melhor tu voar pra longe Enfim Galera Redstone Update Faz muito tempo que teve esse update Até hoje não Só atualizaram aí na versão 1.16 Bem pouquinho, né, galera Mas eu ainda acho que vai vir Uma versão 1.16 ainda Pro jogo, ok, galera? Então vamos lá pro próximo, galera 1.16, eu falei Redstone Update, tá, galera? Eu acho que eu falei Não me lembro do que eu falei Mas tudo Vamos para o nosso próximo Que é esse daqui Esse daqui foi o meu preferido Galera Este daqui Foi o meu preferido Quer dizer, galera? Esse update é tão meu preferido Que ele adicionou 11 novos biomas, galera Só se liga nesse update Que foi um dos melhores Lembrando, comenta aqui nos comentários Qual foi o seu update Que você mais curtiu Dentro do Minecraft, ok, galera? E vamos falar Sobre esse update Que trouxe 11 novos biomas Só se liga Que esse update, galera A gente tá falando dele 1.7, mano 1.7 foi o The Update The That Changed the World The Update That Changed the World The Update That Changed the World É o update Que mudou o mundo É isso Essa é a tradução O update Que mudou o mundo Esse update Teve tanta coisa nova Tanta coisa nova Que eu não consegui Colocar todas elas aqui Mas ela adicionou 11 novos updates, mano Update não, Strux Bioma Eu sou meio perturbado Não tô conseguindo falar direito Ele adicionou 11 novos biomas Meu brother 11 biomas Você sabe quantos biomas O Minecraft tem? Barra locate bioma Isso aqui Tem mais de 50, tá, velho Tem mais de 50 Contei todo errado ali Mas tem mais de 50 É muito bioma Dentro do Minecraft Ele adicionou E também adicionou Duas novas tipos de árvore Que foi a caça Alguma coisa assim Eu não me lembro agora Eu não vou falar Porque talvez eu fale errado Tá, também trouxe Três novos peixes Meio inútil Tá, peixe É inútil Ele faz o que? Nada Piada boa, né Não, horrível E também trouxe Dez novas flores, galera Isso mesmo Foi nesse update Que trouxeram As dez novas flores E provavelmente Foi nesse update Que trocaram o nome De Rose Pra Poop Pop, na verdade Eu odiei Tá, Minecraft Devolve a Rose Tá, a Rosa Devolve a Rosa Ninguém quer essa Pop aqui Ninguém quer, tá, galera Essa Pop aqui Vocês sabiam que eles Trocaram o nome da Rosa, mano Antes era Rose De Rosa E agora eles trocaram E é Pop Eu não quero mais ela Tá, tira ela Aqui pra mim Que se não eu vou chorar, velho Enfim E aí depois Agora temos uns que Eu não coloquei todas as coisas Que eles adicionaram, né Até porque a gente já conhece eles Que foi o 1.9 Combat Update Que eu gostei pra caramba também Quer dizer Naqueles dias eu odiei Tá, vou ser sincero Eu não gostei Mas aí depois de um tempo A gente leva Leva em consideração E tudo mais E acaba gostando E acha bem interessante A Future Que foi o 1.9 Que foi o Combat Update, né, galera Que mudou completamente O combate Dentro do jogo, né, velho E depois 1.13 Não Essa 1.13 A gente tem que tirar o chapéu Meu brother Eu vou tirar o chapéu aqui, velho Não vou tirar não Trolei você Bom É o seguinte A 1.13 Trouxe o Aquatic Update Tu não sabe o que foi? Foi o Update Que trouxe o modo de natação Dentro do Minecraft Praticamente Trouxe um novo tipo de bioma Se eu não me engano E também trouxe um novo sistema De nadar, né Dentro do Minecraft Cara, incrível E depois temos O 1.14 Que também eu gostei demais Que foi o Villager and Pillager Que trouxe os Pillagers Dentro do Minecraft E todo esse sistema De 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 Rage Dentro do jogo Cara, incrível Minecraft é incrível, velho É incrível E depois Claro, galera A gente não poderia falar dele Que foi 1.16 Nether Update Que também foi incrível, velho Ó, gostosinho demais Só não Só não foi Só não foi perfeito Porque não atualizaram a Fortaleza Uh, falei aqui por cima Falei aqui por cima Não atualizo a Fortaleza Porque ela é muito nostálgica Dá vontade de dar um chute Na goela da pessoa Tô de bruxo Ah, vou deixando o vídeo pra aqui Galera, muito obrigado Por que eu sou agora Beijão, tchau, tchau E comente aí O seu Update favorito Tchau 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 Tchau, tchau.